Para mim mesmo, ninguém mais. Eu não coloquei ninguém sob o microscópio. Eu me coloquei sob o meu próprio microscópio e aprendi a olhar para mim mesmo, porque a maioria das pessoas é incapaz de olhar para si mesmas. Elas só são capazes de olhar para os outros. Então, um sadguru é alguém que se conhece desde sua origem até sua natureza última nesta vida. Felizmente, você também é feito da mesma maneira no nível de shruti. Fundamentalmente, você também é feito exatamente como eu. Mas nas suas transações, você pode ser completamente diferente de mim. Mas não me importa que tipo de transações você faz na sua vida. Não me importa, as pessoas estão preocupadas. Você não pode ser visto com essa pessoa, aquela, não há problema para mim, um diretor de cinema, um criminoso, uma prostituta, qualquer um, contanto que sejam humanos. Porque qual é a transação deles no mundo, é problema deles. Meu trabalho é apenas colocá-los na trilha do Sanatandarma, que é a base da sua existência. Seja lá o que você estiver fazendo na sua vida, meu trabalho é ver que você é um ser humano completo. Seja lá o que você estiver fazendo na sua vida, Tchau.